Olá, belos e belas! Oi, galera! Tudo bem? Gente, hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo diferente dos que eu faço que é mostrando a minha coleção de coroas dos Estados Unidos. Tem umas que a maioria são de coroações que eu tive, coroações assim... Pra quem não sabe, coroação na Disney é quando você programa, né? Quando você marca, né? Um dia com as moças, você marca, né? Calor. Você marca um dia e aí no dia você vai no parque, aí você entra no castelo da Disney, né? Você entra no castelo e aí elas te dão... Por exemplo, eu escolhi o vestido da Bela Adormecida, aí elas te dão a coroa, te dão os acessórios, o vestido da princesa, né? Te maquiam, fazem uma maquiagem. Te maquiam, fazem uma maquiagem, né? Arrumam o seu cabelo, podem fazer um coque, podem fazer trança, podem colocar uma peruca. Então, né? Isso que é coroação. E, gente, vamos começar com a primeira coroa que eu ganhei na minha primeira coroação da vida. E ela é super especial pra mim. Eu nunca vou doar essas coroas. Quando eu tiver uma filha, né? Quando eu crescer, eu vou dar tudo pra ela. Vou dar tudo pra ela, né? E olha, gente, essa daqui é muito especial pra mim, porque ela foi a primeira coroa que eu ganhei na vida. Eu fiquei, tipo... Elas não deixam você olhar pro espelho. Aí, quando termina tudo, elas viram... Eu fiquei... Eu gritei, gente. Foi muito, muito, muito legal. E isso marcou minha vida. E, olha, e ela sempre vem... Ela aí vem com vestido. Se vocês quiserem também, deixem aqui nos comentários, se vocês querem que eu faça o vídeo de ir mostrando minhas coisas de princesa. Aí eu vou ter esse, vou mostrar meus vestidos e os acessórios também. E aí, toda princesa que você escolher, vem a tiara dela e vem o broche com a princesa. Tá meio amarelado o broche, né? Por causa que, gente, eu ganhei com 4 anos a minha primeira coroação. Tá vendo aqui? Bonitinha. Ela é da princesa Aurora, da Bela Adormecida. Muito linda. E o problema é que eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque são muito frágeis, os dentinhos podem cair. Então, tá? A minha segunda, se eu não me engano, foi de Bela e a Fera. Foi da princesa Bela, da Bela e a Fera. Olha que bonitinha, gente. Ela vem com essas flores e ela vem com... Ela vem com esse... Olha, e essa aqui ela estica assim. E essa daqui vem com um brochezinho de coração da Bela. É super linda. Olha como é que fica em mim, gente. Fica assim, ó. É muito lindinha. Eu amo ela também. Ela é uma das... Tipo assim, se eu... Se eu... Tipo assim, eu prefiro essa daqui do que essa. Tipo isso, entendeu? Aqui, né? Aí, a minha terceira foi de jasmin. Eu decorei tudo. De jasmin, gente. E a coroa, ela é bem diferente. Ela é de velcro, olha. Ela é bem diferente. Ela é bem da princesa jasmin também. Tudo vem com a roupa, viu, gente? Olha, muito lindo. Ela é super linda. E vem com esse broche da jasmin. Eu amo essa coroa também. Eu gosto desses detalhes que ela tem. Eu acho bem... Sei lá. Eu me apaixonei. Eu amo verde e azul. Então... Aqui... E dourado. Então, aqui é meu sonho. Aqui é tudo meu sonho. Eu amo também. E aqui, gente... Aqui, ó... Foi essa... Peraí, me confundi. A última foi de... Foi essa daqui, gente. Que eu ganhei quando eu fui me coroar de rapunzel. Só que como não tinha a coroa de rapunzel... O que aconteceu? Não tinha. Então, me deram essa daqui. Mas eu também fiquei super satisfeita. Porque eu achei ela bem mais bonita do que a da rapunzel. Então, pra mim, ficou tudo bem. E, olha... Ela é assim, olha. Ela tem esses detalhes aqui. Lindinhos. Aqui tem esse broche da Tiana. Que é do Princesa e o Sapo, né? Muito lindo. Eu falei Tinkerbell, gente? Desculpa se eu falo de Tinkerbell, tá? É da Princesa e o Sapo, essa coroa. E da Tiana. A Tiana aqui, bem... Não sei se tá dando pra ver direito, mas é a Tiana bem aqui nesse broche. Eu amo essa coroa também. E tem essa coroa aqui de pérolas da Ariel. Da Pequena Sereia. Eu amo ela. Cai fora, mas Chimelo, que você tá atrapalhando a minha gravação. Não morde minhas pelúcias. Ei! Pega aí. Senão ele morde minhas pelúcias, gente. Aqui, olha. É muito linda. E aqui, olha. Dá pra mexer. É super lindinho. Olha o broche da Ariel. Eu amo ela também. Por causa que uma das coisas que eu mais gosto são esses detalhes aqui. Essas perulazinhas. que dão um charme. Olha, eu amo ela. Ela fica super bem em mim. Eu gosto de usar no carnaval essas coisas aqui. A maioria das vezes, no último carnaval, eu usei da Ana. E eu vou usando das mais novas pra as mais velhas. Entendeu? Aqui, olha. Muito linda. Deixa só. Tem que tomar muito cuidado. Então, vou deixar bem assim, ajeitadinho. Pra não quebrar os dentinhos, né? Aí, aqui, tem a tiara da Princesa Ana do Frozen. Eu não quis a da Elsa. Eu não achei tão bonita. Então, essa aqui foi minha última coroação. Eu não achei tão bonita da Elsa. a fantasia. Então, eu pedi da Ana. E a coroa, gente, ela é uma das minhas preferidas. As minhas três preferidas são aqui. Olha que linda. Ela combinou super com o meu cabelo. Foto pra cá. Gente, aqui tem essa coroa. Olha, essa coroa aqui. Ela é toda de pedrinha. Só que, o que me deixou com muita raiva, é que tem umas pedrinhas faltando. Por quê? Um dia, minhas amigas vieram aqui. E eram muitas. E a gente tava brincando no quarto do meu irmão. E aí, todo mundo tava fazendo uma guerra pra pegar as coroas. Só que aí eu não deixava pegar essas duas, entendeu? Aí pegaram. A minha amiga pegou, vestiu. E aí, uma das minhas amigas se irritou. Saiu, jogou a coroa no chão. E a melhor amiga dela saiu, jogou no chão. Quebrou, gente. Saiu um monte de pedrinhas. E aí eu falei... E elas saíram correndo da minha casa. E aí eu fiquei pé da vida. Pé da vida. Pronto, falei. Descontei minha raiva nesse vídeo. Mas, mesmo assim, ela é super linda. Nem dá pra perceber. E ela é super maravilhosa. Eu ganhei ela quando eu fui daminha de honra de um casamento. Olha que linda, gente. Tô tirando fotos, tá? Super linda. Eu amo ela. E ela é bem pesadinha. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com ela. E, por último, a minha preferida. Que eu... Tem um restaurante que a gente chama Medieval Times. Que é tempo medieval em inglês. Todas são do... Todas são dos Estados Unidos, tá, gente? E aí, Medieval Times em... Tempo medieval. E, gente... Aí você tira foto com a princesa, com a rainha. Aí você veste... Você coloca um... Uma coroa de papelão. Aí você senta num lugar que você tem que comer com a mão mesmo. Aí você toca... Toma a bebida na caneca de pedra. Aí, no final do espetáculo, você vê as lutas, entendeu? Sabe? De cavaleiro. Mesmo. E aqui... Aí, no final, tem tipo uma lojinha. E tinha várias... Tinha de várias cores. E eu escolhi da azul. Da próxima vez que eu for lá, em outubro, na Disney. Eu vou comprar a rosa, que eu achei super linda. Ou a roxa. Porque elas... Eu vi e já me apaixonei. Ou a verde. Porque elas são todas lindas. E ainda eu vou decidir, gente. Olha que linda, gente. Ó. É muito linda. Quando ela brilha... Ela brilha muito. Ela chama muita atenção. Tem esse barbantinho. Tem esse paninho aqui. Que é muito linda, gente. Ela é super linda. Eu amo ela muito. Eu e minha amiga, gente. Vim brincando de princesa. Essas coisas. E isso daqui é muito legal. Eu prefiro ser princesa. Porque é rainha velha. Mentira. Só gosta de ser mais princesa. Entendeu? Ela usa esse. E quando tá na hora de eu virar rainha, né? Da minha coroação. Ela me coroa. E fica muito legal, gente. Olha. Aí dá pra você fazer várias... Gente, chiadas. É muito lindo, gente. E eu amo ficar mexendo nisso daqui. Não sei porquê. Mas eu... Ela é meu xodó. Minha preferida. Eu não sei explicar porquê. E, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E olha a caixinha onde eu guardo. Ó. Que lindo. Com esses adesivos. Nossa. É que tem muita coisa de que a gente brinca, né? A gente brinca. Que no nosso tempo a gente come pedras, né? Olha a imaginação das crianças, né? Aí, gente. Gente, ó. São uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E... Pra guardar essa daqui é um pouquinho complicado. Porque ela fica saindo o pano. Mas vale a pena guardar com um delicadeiro. Então, se eu não me engano, são oito tiaras. E, gente. Eu super... Fiquei... Eu fiquei muito bem, tá? Eu fiquei muito bem com elas. Com todas. Eu amo muito todas elas. E, galera. Não liguem se vocês acharem o olho um pouco inchado e estranho. Por causa que vocês viram no último vídeo. Que se não tiver lançado, eu vou dar um jeito de lançar, tá? Nossa. Que estranho. Eu tô gravando na cama. Aí fica difícil, né? Aí... É no vídeo... Nossa rotina da... Tarde pra noite. Eu mostrei que eu tô com um conjunto de 20. Mas eu não posso deixar de gravar pra vocês. Então eu não vou deixar de gravar, tá bom? Então... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente... E se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos. Deixar o seu like. Que ajuda muito aqui no canal. E se você já assistiu vários vídeos como esse. E achou que deve se inscrever. Não perde essa oportunidade. E clica bem aqui no botãozinho inscrever-se. Que quando você sair desse vídeo, vai ter aqui a fotinha do canal. E o do lado inscrever-se. Então vamos lá. Vamos bater meta de 30 inscritos. Porque só falta mais 10. Porque já temos 20. Eu tô muito infeliz porque... Quando eu comecei no meu primeiro vídeo do canal. Eu tinha no mínimo 2 inscritos. Então... Já é uma meta. Já é uma coisa legal. Então... Foi isso. Espero que eu tenha gostado das minhas tiaras. E se você... É... Quer que eu faça o vídeo das minhas coisas de princesa. É só deixar aqui nos comentários. Viu, gente? Não esquece. Nossa, já tá querendo ramela de novo no meu olho de conjuntivite. Foi isso. Beijos e fui. Até os próximos vídeos, galera. Bye, bye.